Agora bota aqui, 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 atenção, Lima, 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 olha a bomba, 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 só que tem, só que tem bomba, bomba, só que tem uma hora e três minutos, atenção, aqui, cadê, cadê? O sinal pra Lima, só que tem bomba, bomba, bora! Aliando, atenção, bomba, 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 atenção, nesse momento, nesse momento, atenção, Lima, está nesse momento, no carro, parece que está seguindo o carro da polícia que botou a mãe de a menina, está indo pra casa do cara, do cara, do companheiro, atenção, Lima, Lima, o companheiro da Jamil, que está desaparecido, hein, que a mãe estava lá na delegacia agora, atenção, Lima, essa é a menina desaparecida, da polícia, parece que está indo, com a mãe dela, dentro do carro, na viatura, na casa do cara, hein? Lima, me escuta, vai, Lima! Cidade em ação. Oi, Samuca, oi, Samuca, nesse momento, a gente vai acompanhando aqui com exclusividade, a mãe da menina desaparecida vai dentro daquela viatura, a informação é que ela já tinha sido ameaçada, a polícia veio no local aqui no bar, onde o ex-marido dela tinha um bar, está tudo fechado, a polícia vai seguindo pra outro lugar, e a gente vai acompanhando aqui com exclusividade, pra você que acompanha a TV Arapuã, é a polícia civil da cidade de Pedras de Fogo, fazendo essa investigação, e nós estamos acompanhando em tempo real aqui nas ruas da cidade de Pedras de Fogo, aqui no litoral sul da Paraíba, estranhamente, o bar estava fechado, a casa fechada, não tinha ninguém em casa, a família, a mãe da Jamil, a dona Janine, ela vai dentro dessa viatura da polícia civil, o comissário Petrúcio está acompanhando as investigações, e nós estamos acompanhando aqui, ele pediu que quando chegasse em determinado lugar ali, a gente tirasse as imagens, e a gente vai fazer isso, mas a gente vai acompanhando aqui com exclusividade, pra você que acompanha a TV Arapuã, direto do município de Pedras de Fogo, nessas buscas para localizar uma jovem, uma jovem de apenas 27 anos, que está desaparecida há quase uma semana, a gente vai trazendo ao vivo, acompanhando aqui, quando chegar no endereço ali, a gente vai ter que tirar as imagens, mas por enquanto a gente vai mostrando, pra você que acompanha a TV Arapuã, a TV que tem a marca da exclusividade, e a gente vai acompanhando essas buscas, essa investigação para encontrar a garota Jamil, que está desaparecida há seis dias, ela saiu da casa do seu companheiro, disse pra mãe que estava se separando, só que o companheiro não disse isso pra família, disse que ela prometeu voltar, e nós vamos acompanhando aqui, uma viatura da polícia civil, a mãe está dentro do carro, estão em busca de encontrar esse companheiro aqui, a informação, uma pessoa pediu, olha, não mostra a mãe dela, porque ela foi jurada de morte, a Jamil estava jurada de morte, e a gente vai acompanhando aqui, acompanhando aqui nas ruas da cidade de Pedras de Fogo, a gente vai mantendo uma distância para não atrapalhar o trabalho da polícia civil, mas você vai acompanhando aqui a equipe da Arapuã, única TV acompanhando aqui em tempo real, aqui na cidade de Pedras de Fogo, os investigadores pediram, quando eles pararam, terminado o ingresso, a gente retirasse as imagens para não atrapalhar, é ali, é ali, Juninho, volta atrás, traz aqui, mostra, mostra, eu vou descer aqui, Juninho, nós vamos descer aqui, nós vamos descer pra trazer aqui, vamos trazer aqui, e a gente não vai poder mostrar, determinado ponto que a polícia está indo, eu vou descer aqui, vamos descendo aqui, nós vamos trazendo aqui com exclusividade aqui, Panha TV, portanto, essas buscas, traz aqui pra mim, Juninho, a polícia pediu pra gente não mostrar o endereço, que a família acaba de chegar ali, descer ali no endereço, a gente não vai pra mostrar, eu vou ter que cortar aqui, que eu vou lá, Samuca, eu vou ter que cortar, daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente volta, fica cair mais virada pra lá, que eu vou checar. Tem bomba aí nesse carro, só pode ser? Olha, olha a informação que surgiu, ela estava sendo ameaçada de morte, olha, olha aí o que já está se descobrindo, vamos aguardar.